Fala rapaziada, mais um vídeo de Fortnite, dessa vez é com o Davi, não é não? Onde é o jogador e na partida eu volto comigo. Ai rapaziada, estamos chegando. E é isso. É lá no baú, é que o meu jogo tá bugado. Eu vou realizar o jogo aqui, calma aí. Foi, rapaziada, voltando aqui. Aquele bug desgraçado, né? Meu Deus, que lute maravilhoso. Ah, bota do caramba, mano. Ah não, mentira, Davi. Não, não, não é até a pena não. Ah tá, acho bom. Se acerto uma granada, eu sou muito bom. Não, mas eu sou perto. Eu sou perto mesmo? Eu nem olhei, eu só joguei granada mesmo. Mas eu sou, mas mano. Eu tô falando com o bot, o bot tá sendo agradecido. Oi bot, tudo bom? Ah, eu errei o tiro de propósito, achei que ele... Eu não vou roubar essa aqui. Olha que lindo. Eu tô errando o tiro de propósito. Cadê você ver? Eu tô errando o tiro de propósito. Oi, amigues. Ai, corno, sai. Desgraçado. Pra isso que existe criativo, né não? E pra isso, ele não pode... Olha lá, ali é player, velho. É, dentro daquela casa ali é player. Tão dentro daquela casa. O que? O que? O que casa? Passou. É também. Ah. Opa! Tá de sniper. É de sniper, o cara tá brava. Você tá em choque, chama o Batman, filho. Tá em choque, chama o Batman, tropa. Que isso? O Batman é o Scarland área pra você. Pega aqui. Opa! Será? Vou deixar pra você porque você não é o cara. Olha o louco, mano. Olha o loot desse psicopata. Olha o loot do cara. O cara era o maior psicopata, né, Davi? O cara era o maior bom, quase morreu pra ele. Só precisava de uma doze agora. Aquele cara tinha uma Tátia, não tinha, não? Tinha. Tinha. Oi! Quê? Ajudar! A bomba! Ah, a bombinha. Tá, calma, vou fazer a bomba aqui. Rapaziada, acabei de matar um maluco de 220 metros. O cara tava mais ou menos ali, ó. Ali. Por que que eu tô marcando essa desgraça desse vagalume? O cara tava mais ou menos pra lá. Tinha um bole atirando nele, eu brilhava nele. Eu pensei que não ia ter dado, não ia adiantar. Ah, queria ter gravado essa bala, velho. Eu vou pescar esse miserável, velho. Vem aqui, amigo. Vem cá. Ah, vou a merda isso aí, então. Pelo amor de Deus, não sei porquê. Nos bot eu erro tanto tiro, eu tô... Qual é que tu quer um player, vai? Vou ter pra mim. Uh, cachorro. Mano, só pra tirar sem alguma coisa. Não é possível, velho. Cadê o caça? Não. Tá só, tio. Fia da mãe. Fia da mãe. Fia da mãe. Vem aqui, vamos ao Cura Cura. Calma, 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 calma. Tem uma marcada aqui e tem cura-cura, vem aqui. O caça-ruz da nossa câmera. Fala que eu acertei e eu errei. Achei. Acertei? Ou errei os dois? Não. Legal, ótimo. Ótimo. Olha o look do cara que você matou. Não. Matei ele em bode longe. Achei os botes atirando nele, eu dei uma nele. Adiantadaço. Eu deixo só pra contrair, não. O cara é susto. O cara é assustado. O cara pede? Ah, sei lá. Acho que não. Não sei o que fala. Ah, vamos até. Aceitar hoje. Tem cara atirando. É barato de matar o cara do sniper. Tá atirando no cara, não é não, né, gente? É cá, é cá. É cá, é cá, é cá, é cá, é cá, é cá, só rosto. Uh, bobeou, tomou. 27 no shield. Ah, ele tá com shield. Não, 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 não. Valeu, ele tá com shield. Não, 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 não. Errado. Não, 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 você tá começando a... Eu tô falando com a player. Ah, tirei o shield. Não, não. Fez assistência. Fez? Tá. Fez, fez. Você quebra a parede. Quebra a parede, quebra a parede. Fuxa, puxa, puxa. Quebra a porra da parede, Davi. A outra, menino. 24, 35, tirou o shield. Vou finalizar o deitado. Olha o peixoto. Nossa, ferrou. Olha o peixoto. O cara tá carregando... Tô tentando, eu tô pra trás. Boa, moleque. 107 metros? Ah, foi aquele cara que você deitou. É. Meu Deus, que loot é esse, véi? Não, pega pra você a voz. Beleza, eu tô com a arma do miásco. Tá. Não tem problema? Porque eu acho que eu tô preferindo levar a tática do que a do roxo. Ah, caças roxas. O caçou. O peixoto, o peixoto, o peixoto. Ah, não, eu tenho o peixoto, eu uso. Eu tenho um também. Só segue, só segue, só segue. Que veio do cachorro. O boneco tá todo contorcido, Cazinho. Vai, vai. Sim, rapaziada. Eu vou só usar esse skin praticamente, velho. Eu gosto muito desse skin. Não sei porquê, eu me encaixo com ela. Primeira vez que eu vi ela, você já jogou em show. Eu pensei que ela era, tipo, uma dupla do Iconic. Que ela era o mesmo jeito de ganhar o Iconic. Com o celular. Você sabe que vai lançar esse menino aí quando? Na verdade, já tem praticamente, né? Mas tá. Não é que tem. É que tem o casal dele, que é parecida com ele. É aquela lá da... Tem que ver o que garante da lenda? 9 da 10, não lembro. É que, tipo assim, eu não me lembro do vídeo das aqui na temporada 9 da 10. Que é um pouco parecido, tá ligado? É tudo meio tecnológico. Eu não sei explicar, cara. Ô, eu tô chegando pra um trope aqui perto. Tá, só não me abandono, tá? Ó, tá aqui, ó. Ah, tem cara de paraquedas. Ah, uma... Eu vou ignorar, velho. Eu tô só rindo reto. Os caras tão vixando em você, velho. Chegaram, chegaram. Eu sei. Chegaram. Matou? Matei um, moleque. Cadê o outro, viado? Tá aqui. Eu tô ligado, eu vi ele com algo na mão. Eu tô com... Acertei o pará. Mano, o peixe foi outro com o parque é do Batman, pelo amor de Jesus. Que medo. Ó, o último do cara. Jesus, que lute morto, velho. E noventa. Eu tô sem raiva, porque eu tô levando um... Vira, vira. Vamos ver o que é nesse trope aqui? Caça? Ou é doze? Doze. E aí? Eu acho que eu vou levar doze, velho. Ô, calma. Vou usar um cura-cura em mim mesmo. Só pra descontrair mesmo. Tá ligado? Não tem cara ali não, relaxa. Ô, o peixe o outro vazou. Matou já? Não, o peixe o outro vazou. Ele usou um pad aqui, olha o pad dele. Ô, usa! Pega o Vira, vira. Tá. Vou levar esse arco. Eu vou levar ele no lugar do... Arpa. Beleza. Tem pad aqui? Tinha um pad ali na frente. Ô, Davi, tem um bug... Eu tenho um bug. Tem um bug de duplicar o Vira, vira. Só... Acho que é porque já dá até o pé. Eu sei. Quando tá quase dando cooldown, você dropa ele. Aí ele vira dois. Não sei explicar como que faz, mas eu sei que dava pra fazer pelo menos. Puxa, não. Vou ficar aqui na tiro. Nossa, Davi, olha aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Nossa, tem bate tirando nos caras, velho. Davi, tem cara ali, ó. Ô, Madu. Eu sei. Vai buscar. Meu Deus do céu. Olha esse lugar que eu achei. Davi, eu tenho um bug pra gente fazer. Pula. Já pula. Pula. Vai ver. E pula. Ah, moleque. Ok, eu preciso de uma escada. Agora eu preciso colocar a escada. Calma. Assim. Será que é a nossa primeira pra desistir? Eu acho que não, mas tá. Não é aqui. Não é aqui assim. É como, então? Calma. É assim. Também não. É que tem um lugar certo. Se a gente conseguir fazer o negócio, dá. Tem cara de lancha também. Ou o bom que desistamos lá. E os caras não conseguem desigualizar a gente. Calma. Exato. É que tinha um bug, só que eu não lembro como é que editava a escada direitinho. Ah, tá. Deixa esse bug. Calma. Eu acho que é assim, assim. Não é não? É assim, Davi. Agora a gente edit... Não, deixa ali. Ah, é que tem esse aqui. Calma. É aqui, assim, ó. Olha o lugar que a gente tem dos caras. Nossa. Também é bug, né? É, é um jeito que eu descobri no TikTok. Só que aí também tem como a gente fazer mais aberto, tá ligado? Se quiser. Ah. Mas eu acho que não, não precisa. Dá pra fazer abertinho. Nossa, assim fica bom também. Aí é só a gente colocar, assim, uma parede aqui. Calma. Uma parede aqui e uma parede ali. Deixa eu colocar o chão aqui. Calma. Mas o cara vai derrubar a gente. Não vai não, relaxa. Não tem como ele derrubar. Que as tiroleza? Sei lá. Ah, eu fiquei embaixo e eu fiquei embaixo. É, gênio. Calma. Você consegue acertar o cara por aí? Calma, calma, calma. Assim vai. Dá, dá, dá. Acho que dá. Calma. Assim vai, assim vai. Boa, dá. Não, dá, dá, não dá. Calma, calma. Não, dá, dá. O problema é se eu conseguir. Ué, eu puxei a minha mira sem querer. Ai, ai. Cuidado, caramba, criança. Volta. Ah, vem cura. Vem cura do é onde? Eu comecei a ganhar a vida. Ué, se precisar eu tenho vira-vira. Eu tenho um ângulo muito bom dos caras, sério. Eu tenho um ângulo muito bom dos caras que a gente não tem. Vou subir, vou subir, vou subir. Ah, ok, o nosso que eu passo, velho. Oh, a gente pegou safe. Nossa, olha aqui, Davi. Nossa. Se tiver que ficar ali. Tem cara ali, ó. Calma, aqui não é o que eu tenho aqui. Os caras jogam bem, os caras jogam bem, os caras jogam bem. Calma, calma, os caras jogam bem. Ah, ele tinha um maluxo. Tem um maluxo, né? Tem um maluxo, beleza. Tipo, essa passou perto mesmo, velho. Nossa, tem cara de barco, Davi, do céu. Meteu uma janelinha ali, ó. O cara do barco faz o fio. É aquele peixoto. Toma. É? Aham. Ah, tem uma parede. Tem que tomar cuidado com os caras de tirão. Olha, eu vou fazer uma drop. Deixa ele. Desce, 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 desce. Por quê? Vamos tratar. Não, não, não. Você tem alguma granada, alguma coisa do tipo? Não. Eu tô dando cura. Deixa ele, meu. Olha a arma que eu tenho. Olha o que eu vou fazer com ele. Nossa, Davi, mano. Joga ele pra sair, velho. Cuidado pra não jogar mais. Vamos fazer uma tirolesa. Não. Não, se os caras usarem a tirolesa, a nossa base é toda quebrada. Eu preciso saber se a gente tá em cima da tirolesa. A gente tá. Então tá suave. A gente só não pode morrer de queda, cara. Nossa, ali tem uma luxo, Davi. Aquela condição de ferro ali, ó. Tá vendo? Uma luxo. A Seixi pegou a luxo e o Peixoto tá lá. Tirou os peixotes do Peixoto, mais ou menos. O Peixoto vai fazer a Seixote. Deixa eles brigando lá. Um deles vai sair morto. Ah, mano. Os peixotes, o cara tem Graffler. Cuidado. A Luxo tem Graffler e a Thompson. Davi, não, não, Davi. Bota pra baixo. Bota pra baixo. Bota pra baixo. Tem que tomar cuidado com a Luxo. Tem cara puxando a Luxo. Davi, essa é a nossa. Uh, se pega. Volta pra cá. Mano, a gente tá na safe. O único jeito dos caras chegarem aqui é se eles usarem a tirolesa. Verdade. Nossa, a gente tá se... Olha o lugar que a gente pega. Meu Deus, é muita sorte, velho. Eu sei que eu tô em vídeo. Acertei. Davi, tem um miauço ali, você viu? Cuidado, eles estão atirando da gente. Os caras... Ah, caralho. Eles querem derrubar. Eles querem derrubar. Eles vão conseguir derrubar se eles quiserem mesmo. Calma, Davi. Mas não derrubar a gente. Não, derrubar eles podem derrubar a nossa base, mas não nós. Ó, Davi cagadão. Nossa, velho, o tiro de sniper não pega, parece. Ah, ali tem um. Bom, bem a mais que eu te dou, fio. Matei um. Que isso? Finaliza. Não finalizei. Aí só tem que tomar cuidado com o amigo dele não ir lá. Não, tem gente suave, tá suave. Aí só... É o único cara lá que tá na moita. Essa é a nossa, Davi. Tá usado, pede? Não, não, vamos ficar aqui. Davi, olha o lugar que eu peguei, Davi. Vou ficar aqui embaixo, velho. Ai, que bonitinho. É o miásculo, velho. Ganhamos em vídeo, Davi. Essa é a nossa, cara. Olha aquele cara que eu deitei e não morre pra safe, não? Não, o miásculo jogou ele. Ah, tá curando, então. Matei. Boa, Davi. Boa, meu Deus. Boa. Vou esperar, deixa ele, deixa... Ah, safe é dele. Não, eu morri. Davi, essa é com você. Ou se desce aqui. Ai, meu Deus. Vem pra cá, deixa eu descer aqui. Calma, 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 calma. Usa o negócio de jogar pra safe. Às vezes eu tava lá dentro da casa, né, cara? Desce aqui, desce aqui. Cuidado, cara. Eu quero morrer logo pra eu poder te assistir. Ai, vai dar merda. Essa é a nossa, moleque! Davi, dá uma choradinha. E vídeo, porça. Essa é a nossa, bro. Valeu, ai, vai. Nossa, grudas! Vai, vai, vai. Valeu, ai, 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 vai.